E o conjunto dos itens de 28 a 39, com exceção do item de número 33, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza a resolução normativa 468 de 2011. Conformo que a decisão, com o interteu do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso site desde a última quarta-feira, dia 23 de janeiro. Bom, inicialmente indago se alguém gostaria de fazer alguma solicitação de destaque, além daquela que já foi feita, por iniciativa da própria diretoria. Bom, não havendo nenhuma solicitação de destaque, submeto à aprovação os itens de número 28 a 39, com exceção do item 33, conforme propósito de voto, disponibilizado na nossa página na internet. Eu voto pela aprovação de todos os processos do bloco. Voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Então, ficam aprovados os itens de número 28 a 39, com exceção do item 34, conforme proposta de voto, colocado na nossa página na internet.